olá boa noite ateliê do canavial aqui eu louca da cabeça né eu pensei que tinha colocado 7,5 mas eu coloquei 7 e eu tô pensando que a toa tá de boa né mas estamos aqui mais uma vez para fazer mais um trabalhinho com vocês né então vamos lá para quem não me conhece ainda meu nome é leide melo né sou formada em chefe pela universidade univale aqui de santa catarina né e hoje a gente vai fazer uma receitinha bem legal para vocês né quero agradecer essa oportunidade aí da claudia carvalho ter dado aí pra mim né de estar deixando eu demonstrar um pouco do meu trabalho pra vocês e também quero dizer que não é porque eu sou chefe não mas eu aprendo muita coisa com vocês também tá porque porque vocês sabem bastante coisa bastante pulo de gato que eu assisto muita live de vocês e eu adoro também assistir a live de todo mundo tá bom então peço que quem tiver assistindo a live compartilha nos grupos eu hoje não pude compartilhar nada nos grupos não sei porquê é tô bloqueada para fazer esse tipo de ação é comentário também só é só 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 tô liberada só para alguma coisa para isso eu não tô conseguindo fazer nada colocar uma figurinha nada a gente não sei o que aconteceu hoje eu não consegui tá só falando que tá dando erro que eu tô bloqueada não consegui postar a foto não consegui postar nada tá então eu peço quem assistir a live hoje puder fazer esse favorzão aqui para essa pessoa que você fala de compartilhar as live aí no grupo de vocês tá bom então boa noite a todo mundo que tá chegando boa noite para todo mundo que tá chegando Daniel Leal tá perguntando onde você é o que é que Daniel Leal olha eu moro em Barra Velha Santa Catarina mas eu sou de Porto Velho de Rondônia tá bom bem longe então vamos fazer a nossa live de hoje hoje eu separei uma receitinha bem legal para vocês né eu vou lavar minha mão tá gente então eu separei uma live um um recheio bem legal para vocês e gostaria de compartilhar com vocês eu peço ajuda de vocês que passem também para outras pessoas para mais pessoas terem esse conhecimento também então vamos lá hoje a gente vai fazer um bolo com recheio de 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 Rafaela não é o ferreiro rochê eu já dei aqui agora a gente vai fazer de Rafaela tá bom então vamos prestar atenção na receita porque hoje eu não vou conseguir se inscrever para vocês porque eu tô bloqueada tá aí eu vou falando vocês vão anotando mas depois eu vou salvar essa live vou colocar lá no meu canal no YouTube que eu tenho canal no YouTube também e aí eu vou colocar toda receita lá que lá eu consigo publicar tá bom mas eu vou falando para vocês como é que faz que a gente vai fazer esse recheio aqui juntinho agora comigo tá então boa noite para todo mundo que tá chegando um beijo grande demais e compartilha essa live aí pessoal tá então vamos lá para a nossa receita do recheio é bem simples a gente começa por aqui ó 200 gramas de chocolate branco não é fracionado tá pessoal chocolate nobre chocolate bom não use fracionado porque se vocês usarem fracionado vai ficar com aquele gosto de gordura na boca então o ideal usar o 9 tá a Dani disse que ela é de floripa floripa nossa bem aqui pertinho é a vizinha então é próximo é próximo boa noite roseni seja bem-vinda a live de hoje então eu tô derretendo aqui o nosso chocolate aqui no microondas eu coloco de 30 em 30 segundos tá gente eu tô colocando aqui e não tá durinho com melhor tempo tem que ter um cuidado aí eu coloco de 30 em 30 aí quem quiser participar também no meu grupo meu grupo é experiências de uma confeitaria lá da convencional tá esse grupo eu criei junto com a Michelle e Tesser tá que é uma das fundadoras então quem quiser participar lá tá aberto para quem quiser participar também tá gente quem quiser me seguir no Instagram também acompanhar meus trabalhos é arroba doces underline salgados underline by underline lei de melo e vocês vão ter acesso lá a esse o meu trabalho né boa noite Joelma Dani esse recheio é de Rafaela tá tô começando agora tô começando agora a gente só tá derretendo chocolate recheio de Rafaela gente é que eu tenho que fazer essa parte aqui primeiro porque ele tem que dar uma esfriadinha tá gente e aqui ó no meu chocolate que ele já tá mais derretido eu vou colocar aqui ó creme de leite meia caixinha de creme de leite tá meia caixinha vou fazer uma ganache aqui então para 200 gramas de chocolate vocês vão usar 100 gramas né porque uma caixinha dessa ela tem 200 gramas então aqui vai ser 100 gramas tá bom pessoal quando eu fui falei que eu ia fazer esse recheio e teve muita pessoa que falou assim para mim que ai mas eu recheio caro é gente mas é bom a gente dá uma diferenciada né e aí vai vocês cobrando o valor né certo porque é um bolo assim mas gourmet né então vocês podem cobrar um valor a mais desse bolo aqui tá bom gente não vai cobrar assim baratinho né porque aqui vai ingredientes novos então vocês podem cobrar um valorzinho a mais a raquel pediu boa noite boa noite boa noite lei aprendi com você colocar chocolate em pó no chantilly para fazer cor escura sim é isso mesmo e dá super certo né ela disse assim o que vai nesse recheio então aqui eu só derreti 200 gramas de chocolate tá não é chocolate fracionado chocolate nobre tá aí e coloquei 100 gramas de creme de leite que é o que tá aqui ó ela é 200 gramas eu coloquei meia caixinha tá e aqui só com esse calorzinho tô tentando dissolver ele todinho porque eu não quero que ele esquente muito porque a gente vai colocar ele no chantilly e aí ele senão ele vai derreter né o chantilly que a gente usa agora o chantilly então eu tô fazendo esse movimento aqui porque só com esse calorzinho aqui ele já agrega mas também se ficar esses pedacinhos aqui ó também ele não vai ter problema tá gente porque a gente vai ter pedacinhos de é de amêndoas e vai ficar bem gostoso ó aqui já tá bom tá nesse ponto aqui ele já tá ótimo ah acredito deu super certo no meu vermelho depois eu vou fazer o preto faz lá que você vai ver nunca mais você vai ter problema na sua vida ó então aqui pessoal ó 200 ml de chantilly gelado tá eu vou colocar aqui na minha batedeira minha batedeira tá suja aqui só do chantilly tá porque eu já bati o outro que a gente vai fazer a cobertura e aqui eu coloquei 200 ml de Marina Gomes boa noite chega aí linda boa noite e aí eu vou pegar a minha batedeira e aí Obrigada. 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 Esse é um recheio de Rafaello, tá? Pra quem tá chegando agora. Então, eu bati, tá? Só bati somente o chantilly aí. E aqui, eu vou colocar, ó, dentro desse chantilly, eu vou colocar aqui, ó, coco flocado, ó. Esse coco mais grossinho, tá? Tá? 100 gramas, tá? De coco flocado. Aqui, vai. 100 gramas de amêndoas laminadas. Essas amêndoas, gente, a gente compra nessas lojas de produtos naturais, tá? E daí, o ideal é você levar ela ao forno pra ela dar mais uma tostadinha. Porque daí ela fica bem crocantezinha. Se você colocar do jeito que vem, daí fica mole. Então, não é legal. Então, vocês coloquem aí, ó, 100 gramas de amêndoas laminadas. E eu vou colocar aqui um pouquinho de essência de baunilha, tá? Mais ou menos meia colher de chá, tá, gente? De essência de baunilha. Aqui, a gente vem com aquela ganache, tá? Ela já esfriou, ó. Já tá lisinha, ó. Vocês podem ver, ó. Não tem mais brumo. E aí, vocês vêm adicionando aqui dentro... Do nosso bol aqui da batedeira, tá? E a gente vem assim, ó. De baixo pra cima, agregando tudo. Porque a gente não quer que perca essa aeração, tá, gente? Gente, esse recheio aqui fica maravilhoso. E aí, vocês vão falar, ai, mas aqui é quente e tal. Se tá no verãozão, né? Que a gente sabe que dá aqueles problemas a tudo. Daí, o que vocês vão fazer aqui? Ou vocês vão colocar o... Na hora que for bater, coloca o... Acrescenta uma colher de sopa de... De pó de merengue. Ou uma colher de sopa daquele pó pra glacê real, tá, pessoal? Aí, daí, ele vai ficar mais firme ainda. E no verão, ele não desanda, tá? Quem mora em região quente, presta atenção nessa dica. Que é uma dica de ouro. Jefferson, oi, a mãe da Lady Mello. Oi, meu querido. Tudo bom? Então, esse aqui é o nosso recheio. Olha que lindo que ele fica, gente. Olha só que delícia. Parece aquele recheio que tem dentro daquele bombom. Mesmo, ó. Ó que delícia. Tá vendo? Então, esse aqui vai ser o nosso recheio. Eu agora... Esse aqui é a nossa massa de pão de ló, tá? Esse aqui é o pão de ló verdadeiro, tá? Não é massa chifon. É a massa de pão de ló. Tanto é que ela nem fermento vai, tá, gente? É uma massa super leve. A receita dela, pra quem quiser pegar, eu vou falar agora, tá? Como eu falei, tô bloqueada aí dos Facebook aí, dos grupos. E eu não consigo escrever nada, nem postar nada. Então, hoje vocês vão anotando. Então, aqui pra essa massa é um aro, de aro 20, 7 centímetros de altura. Então, 5 ovos, tá? 250 gramas de açúcar. Eu coloquei uma colher de sopa cheia de baunilha. E 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Somente, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, tirar a película da gema, tá? Vocês peneirem a gema, tira a película. Quem souber fazer aquele truque lá de pegar e tirar assim, ó, e puxar a pele, faz. Faz do jeito que vocês quiserem. Mas quem for peneirar, só peneira a gema. Não, não raspa a peneira, tá? Porque isso deixa o cheiro de ovo. E o... E o que se deve fazer? O segredo é bater esses ovos com açúcar por 10 minutos, tá? Bate, bate, bate bem, já junto com a baunilha. Depois que bateu, ele vai assim, ó, dobrar de volume. Vai ficar bem aerado. Aí vocês vêm com 2 xícaras de farinha de trigo, só polvilhando assim, ó, por cima. Esse tem que ser peneirado, tá? Vai com a peneira assim, aí vai só peneirando assim por cima. E vai mexendo de cima pra baixo, de cima pra baixo, até envolver tudo. Daí coloca na forma, com papel manteiga e forno. Não precisa colocar fermento, tá? Esse é massa de pão de ló. Pão de ló é dessa forma. Aqueles que vai leite quente, que vai outras coisas, são derivações. Aqueles são massas de pão, tá? Esse aqui é pão de ló. É genoase, que a gente fala. É uma genoase, tá? Então, pra esse tipo de bolo, como o recheio é super leve, o ideal é a gente usar essa massinha aqui, ó. Ela é super fofa, tá? Se vocês forem fazer uma versão de chocolate, daí é só acrescentar na receita 2 colheres de sopa cheia de chocolate 50%, tá? Fácil, né? Ah, a Dani perguntou qual o custo dessa receita. Daí vai variar. Porque varia de região pra região. O preço dos produtos, né? Os preços dos produtos. Porque tem região que é um lugar mais barato, tem outro que é mais caro. Que nem aqui, ó. 100 gramas de amêndoa, aqui, eu tô pagando R$11,99, no caso R$12,00, tá? Aí, o chocolate, eu já comprei, né? Eu não posso colocar um preço de promoção. Mas é o quê? O quê que a gente tá pagando? Uma barrinha daquela que vai mais ou menos 200 gramas. Aqui a gente paga, né? Em média, tá R$3,99 no caro, né? Porque tem dia que tá bem baratinho. Tem dia que tá R$1,99 aqui. Mas eu coloco o preço do caro, né? Eu tenho, assim, granulado porque eu ganhei... Eu comprei... Ganhei? Não, porque eu não ganhei nada. Tô ganhando é nada. Eu comprei bastante quantidade na Páscoa. E eu já comprei uma quantidade que já... Porque eu uso durante o ano todo. Então, pra mim, chocolate não estraga, né? Então, eu tenho guardado. E aí, vocês são mais... Variadamente, o quilo desse bolo, pra vocês revender, tá? Vai sair em torno de R$65,00, R$70,00 o quilo desse bolo, tá? Porque vai ingredientes bons. E assim, ó... A gente vai fazer uma decoração aqui bem bonita com esse bolo, né? Mas quem for fazer mesmo assim o bolo, o bolo, o Rafael, O ideal é passar o chantilly nele e cobrir com aquelas lascas de coco, sabe? Ou então, coco flocado assim e decorar com aqueles bombons. O próprio, sabe? Em cima fica a linha. Baunilha está certa em xícara? Não. Baunilha, não. Aqui eu pergunto. Baunilha... Aquela botou a receita assim, sabe? Ela escreveu? Não, a baunilha é uma colher de sopa, é duas colheres... É duas xícaras de chá de farinha de trigo. E ela perguntou quanto que vai de açúcar? É... 250 gramas. Ó, a minha massa... Como esse bolo aqui é pra mim, eu vou fazer ele bem caprichado. Então, eu vou cortar três discos. Três não, quatro. Ó, super fofo, ó. Olha, que fofo da massa. Ah, tá. Ela perguntou se está certa a receita. Ela botou assim, ó. Cinco ovos. 250 gramas de açúcar. Isso. Duas xícaras de farinha de trigo. Isso. E uma colher de essência de baunilha. Isso. Só isso. Nem fermento vai. Tá certo. Daí, se for fazer a versão de chocolate, é só acrescentar duas colheres de sopa cheia de chocolate. 50%. Aí fica o pão de ló de chocolate. Tá? Isso é pão de ló. Os outros que vai água quente, leite quente, suco, não sei o quê... São massa chifão. Tá bom? Daí, se você quer fazer o pão de ló, de laranja, de limão, aqui, no caso, no lugar de essência, vocês vão acrescentar o quê? Raspinha. Né? Da casca da laranja e da casca do limão. Tá bom? Em xícara vai quanto de açúcar? Em xícara? Em xícara eu não sei. É 250 gramas. Mas eu acho que deve ser mais ou menos uma xícara e meia, por aí. Tá? É, uma xícara e meia. Então, eu começo com essa parte aqui, pessoal. Boa noite. Tchau. Aqui eu coloquei água, tá? Eu coloquei uma água gelada e vou colocar aqui o leite condensado, tá? Pra gente molhar esse bolo. Ó, eu venho aqui Aí vai critério de cada um quem quiser mais molhado faz mais molhado quem quiser menos molhado faz menos molhado daí... Essa Marina é falhosa. É, dá a mão de vocês. Tem sorteio hoje não, Marina. Olha, meu amor, eu não tô com esse cacife ainda, sabe? Eu não tenho nenhum patrocinador que me dê nada pra me tá sorteando ainda mas se Deus quiser um dia eu ainda vou ter um dia eu vou crescer e vou ficar assim igual você que fica sorteando ali jogo de forma, não sei o que lá eu ainda não tenho isso, tá? Aqui nós é pobre ainda nós tomo pobre Só no recheio de Rafaela mesmo. Só no recheio de Rafaela. Tá? Então, ó Aí coloca aqui Boa noite, Lida, seja bem-vinda Boa noite Então, colocamos aqui, ó, gente vocês prestem atenção que eu não chego aqui até o final, tá? Sabe por quê? Porque quando eu coloco a outra camada vai imprensar, ela se espalha chega até o final, tá bom? Outra camadinha Vamos dar mais uma molhadinha aqui Pessoal, compartilha a live pra ajudar nós aí a divulgar o trabalho por favor por favor Vamos aí compartilhar Ó Uma camadinha de novo aqui, ó Nem sei se isso aqui vai ficar bom Mas na hora que eu for cortar esse bolo vou pensar muito em vocês Eu vou estar comendo e vou estar pensando em cada um de vocês que tá assistindo, tá? E vem outra camada aqui, ó Olha Aqui o Flamengo tá no último, Marina Tá no último Ó Bem regado Vamos colocar mais recheio, ó E ele dá bastante recheio, gente Sem miserê, tá? Sem miserê Assim, se você quiser ainda fazer mais bacana, ainda mais gourmet Vocês colocam aqui um Os bombons picados aqui daquele lá De Rafaela, sabe? Aqui vai ficar show Mas aí encarece muito Ó Olha só Aí a gente vem aqui, ó De novo Olha a altura que ficou, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Pelo compartilhamento de vocês Olha, gente Muito obrigada Viu, pelo carinho Muito obrigada Vocês estavam me vendo aqui hoje Estou muito feliz Muito feliz aí Com todo mundo aí Tá? A Marina Ficava aí fazendo inveja com isso Já vou embora, hein? Ai, foi eu Eu mesmo que tava fazendo Bolo de rolo hoje lá Lambendo o dedo Fazendo inveja Então Aí aqui, ó Mais um pouquinho Vou molhando, tá? Tá Essa massa aqui Ela é muito boa Também pra vocês Fazer aquele bolo Que fica muito bom Usar a massa de pão de ló No bolo estrogonofe de novos Tá, gente? Fica maravilhoso Então é aqui Terminamos assim Agora a gente vai Decorar Esse bolinho Deixa eu só Ajeitar aqui Minha bocada Tá Ó Aí eu pego O meu bolo Que tá aqui Tá? E eu vou virar aqui Já na minha Minha bandeja aqui Ó Viu? E agora a gente vai fazer Deixa eu lavar aqui Minha espatulhinha E agora a gente vai começar A decoração Vai ser de bolinho Aqui eu já tenho Meu chantilly já batido Tá? Eu tô usando o chantilly Da Passpride Tá? Esse chantilly é muito bom Eles não me patrocinam não Mas eu gosto muito Esse chantilly Por isso que eu falo Mas quando é bom Eu falo Que é bom Então a gente vai pegar aqui Uma quantidade aqui Só pra passar aqui um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, conversa comigo Pessoal, tá todo mundo mudo Ninguém tá falando nada Ninguém perguntou da decoração O que é que vai ter, o que não vai ter Oxe, tá todo mundo murcho Só nas outras lives eu vejo todo mundo conversando Ei, não sei o que, não sei o que Na minha todo mundo fica mudo Não sei por que Na minha todo mundo mudece Fica todo mundo mudo Ninguém quer falar nada Eliette, bom fim Oi, boa noite Boa noite, Eliette Olha, boa noite Pelo menos boa noite dá pra mim Eu gosto disso que eu falo boa noite Então Eu tenho esse chantilly aqui Que eu tinha feito antes Esse aqui é o salmão E a gente vai trabalhar com essa corzinha aqui Eu vou fazer mais um pouco aqui dentro dele Tá Vou pegar aqui o salmão Esse aqui eu tô usando o salmão da Softgel Que é a Softgel da Mix Ó, salmão Vou colocar aqui dentro Aqui só tinha o salmão também, tá gente? Eu não coloquei outra cor aqui não Boa noite, Cida Esse recheio é de Rafaelo Ó Aqui é uma quantidade aqui Salmão E a gente vem misturando Olha que lindo, gente Essa corzinha É Rafaelo, Patrícia? Recheio Recheio de Rafaelo Ó Que lindo, ó Tá vendo? Aí a gente vai fazer assim, ó No saco de confeitar sem o bico, tá? Izanete dos Santos Boa noite É a primeira vez que estou assistindo Sou de Porto Velho e Rondônia, minha princesa Ah, e prazer Ela é de Porto Velho também? Isso Ah, é prazer, então Coterrânea aí, ó É nóis Eu também nasci em Porto Velho Mas agora a gente tá em Santa Catarina Mas agora a gente tá em Santa Catarina Não, Eliette É só o chantilly mesmo Não é chantilly não Não é chantilly não, gente É só o chantilly Tá? Ó Coloquei E aí eu venho aqui, ó Não, Eliette Obrigada, Patrícia A Cida gostou da cor A Cida gostou da cor do bolo Ai, obrigada, Cida Ó, agora a gente vem com o branco Deixa eu dar uma mexidinha aqui Porque o chantilly fica parado, gente É bom a gente dar uma mexidinha nele, tá? Então vou pegar aqui mais uma quantidade de chantilly Vou botar aqui no meu saco Saco sem o bico de confeitar Aí venho aqui, ó Gente, alguém compartilhou a live lá com o meu grupo? Compartilha a live lá com o meu grupo também Porque hoje eu nem consegui colocar lá Pra eles Por causa que eu não tô conseguindo colocar Só tô conseguindo colocar nada, meus Deus A Rita perguntou qual o tema Ai, a gente vai fazer A gente vai fazer um bolo citilante floral Tá bom? Bem legal Bem legal Ai A mão foi de uma vez Mas não tem problema não A gente arruma Aqui em cima não tem problema Vamos botar aqui já Deixa eu pegar minha espada Lá tá aqui Ó, e aqui a gente só vem alisando, gente O cocatão do chantilly aqui em cima Só vem Só espalhando aqui Que chique Ai, muito obrigada A gente inventa umas coisas aqui pro povo Pra ver se o povo acompanha nós também Aí eu aqui, ó Eu só venho Só pego aqui Só dou uma Uma Alisadinha Pra montar Deixa eu pegar aqui um pouco de chantilly branco Qual o chantilly? Eu tô usando o Passy Pride Deixa eu pegar a caixinha pra vocês verem Ó, esse aqui que eu tô usando, gente Mostra pra elas Esse aqui, ó, gente Obrigada, Marina Aí aqui O que foi? Que a Marina falou? Comparticado lá Ah, obrigada, obrigada Ó Eu venho alisando aqui, ó Essa minha partezinha aqui Do seu bolinho A Paula perguntando do bico ali no WhatsApp Aqui, ó E aí eu venho com essa espátula aqui, tá? Não tem numeração, não Eu sei que eu comprei da Bluestar, tá, gente? Eu achei ela bonita E eu comprei essa aqui Essa aqui a gente vai usar hoje, tá? Não tem numeração, não Esse chantilly é bem bom, gente É bem bacana Amanda 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 Olha que efeito legal, gente Olha só que efeito bacana Que dá no bolo Dá mais uma ajeitadinha Oi Daqui a pouco o bolo sai voando Tanto que roda esse bolo Pô, não é, menina? Olha aí, ó Olha, mas não fica bonito, não? Olha só Pronto É pra... 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 Quando vocês colocam a espátula A gente sempre fica com medo, não Ela não morde, não, tá? Vocês podem encostar no bolo A Marina botou Sua mãe é maravilhosa Ela não tem... A espátula, ela tem uma texturizada Mas ela não morde a mão da gente, não Ó Aí vocês vêm tirando essa rebarbinha aqui, ó Pra ficar bonito Aqui, ó Pra mim Como o chantilly ficou paradinho um pouquinho Aqui, ó Olha, gente Que lindo o efeito aqui, ó Um pouco de... D'água que eu... Que eu mudeci o bolo, né? Joguei aqui umas gotinhas Pra vocês perceberem Vai ficar mais lisinho Vai ficar mais lisinho Vai ficar mais fácil pra gente Pra ela acabar o aumento aqui em cima, tá? Olha, gente Tá bem lisinho, ó Olha que lindo Tá bem lisinho 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 e aqui a gente faz assim a Marina falou a próxima você vai votar no meu grupo o próximo é a minha próxima live vai ser lá no grupo da Michelle Fernandes é quinta-feira gente nessa? é, agora não me pergunte o que eu vou fazer, porque eu também não fiz nessa quinta? é é porque era pra eu ter feito semana passada lá e eu não fiz não sei o que foi ah foi porque por conta do negócio da minha da minha carteira que eu fui tirar fazer minha prova ah tá não eu tinha marcado o horário e teve o curso de de doce obrigado obrigado Tchau, tchau. Eu não me atentei, eu marquei com ela no horário, e eu não me atentei que eu ia dar curso de brigadeiro, gente. Tá louca? Estou aqui mais uma vez, gente? A Marina botou, qual a novidade, né, que você não sabia o que vai fazer? Nenhuma, né? Ah, gente, assim, ó, eu quando eu vou fazer live, eu não fico pensando muito, não. Eu deixo assim, na mão de Deus, eu crio na hora. Eu acho que a graça tá nisso, de você criar as coisas na hora. Eu não fico pensando muito, não, porque se eu pensar, eu já vou ficar com medo, aí eu vou fazer. Eu, quando eu fui fazer a minha banca lá, na minha faculdade, eu não fiquei pensando muito, não, porque senão eu ia desistir. Um monte de gente me olhando, eu tinha sete pratos pra fazer em 40 minutos, e aí eu não pensei duas vezes, eu esqueci, fui. Ah, a Cláudia mandando mensagem aqui. Oi, você não conseguiu entrar. Eu já tô online. A gente já tá online. Alguém marca ela na live, gente, pra saber que a gente tá aqui. Por gentileza. Gente, eu não posso sair pra responder ela lá no WhatsApp. Não, é que a gente não consegue, mas é, não dá pra sair agora. Ó, viu que lindo que ficou? Aqui, ó, tem um defeito, mas a gente vai cobrir aqui, porque aqui vai ter umas florzinhas, então não vai ter problema, tá? Nada, Cláudia. Vou, desculpa. Eliette, então o nosso som aqui tá no último, tá? Tá bem no último. E eu tô aqui do lado dela pra, justamente pra ficar com o som da voz dela mais alto. É. Gente, eu não sei o que que eu vou fazer, então. Eu tenho que ir comprar um telefone novo. Ela falou que não tava conseguindo ver a Cláudia. Ah, Cláudia, ô meu Deus. Ó. Tão vendo, gente, ó? Calma mesmo. Então, aí a gente vai fazer assim. Agora a gente vai fazer tudo. Aí, Cláudia. Oi, Cláudia. De Rafaelo. Qual tem um, hein? Aí o tema. Então, a gente vai fazer aqui o bom cintilante floral. Tá. Pronto. Aí o tema. Aí aqui, ó, pra ele ficar cintilante, né? Cintilante, a gente já vai ter que dar aquele negócio que tem uma menina aí no grupo aí do canavê, eu gosto muito, porque é brilho. O nome dela é Dani. Ah, Dani. A Dani Tox. Vocês conhecem ela? Não. Deixa eu pegar aqui o meu... Boa noite, Maria. Boa noite, boa noite pra quem tá chegando, pessoal. Compartilha a nossa live, por favor. Ó, boa noite, boa noite. Ai, gente. Deixa eu segurar aqui o telefone. Abre esse negócio pra mim aqui. Ó, gente. Ó, gente, que bonito. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Manda coração pra mim, que eu gosto de ver coração subindo. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, pra dar o tom cintilante, aqui eu vou colocar no meu... Ah, não tem problema, não. Aí, aqui eu vou colocar... É, o pó pra decoração cintilante perolado, ó. É da FAB, tá? E aí, eu vou colocar aqui. Gente, eu uso a marca que eu acho que é pra comprar. Se eu achasse de outro, eu comprava de outro também. Mas é um negócio que aqui não tem. Eu já falei pra festa de vida me mandar um... 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 Mas ninguém nem me responde. Então, eu vou usando esse daqui que tem. Aqui, ó. Aí, aqui eu vou colocar... Essa aqui, ó, porque... Jamel. Jamel. Cachaça. Cachaça mesmo, tá? Porque a gente não tem esse negócio de álcool e cereal, então a gente usa a cachaça. Tá? Vocês podem usar qualquer bebida destilada aí. Vodka, aí, que vocês quiserem, tá? Aqui no meu caso, eu tô usando a cachaça. Mas aí, quando vocês for fazer uma cobertura assim, você já avisa o cliente. Que é uma cobertura alcoólica, mas já sai já tudo, tá, pessoal? Não fica muito tempo aí, não. O negócio não vai dar problema. Marina, eu ia adorar. Não é? Eu vou falar pra vocês que eu adoro, não é que eu não bebo, não. Deixa eu levar aqui. É muito bom, não sei onde que eu peguei. Foda que minha mão tá fora. É no vidrinho, fala. Ah, foi do vidro, a vida do corante. Ó, então eu dou uma misturadinha aqui, tá? O caninho tá aqui dentro, porque aqui eu coloquei, né? Líquido. Líquido, então eu tenho que ter aquele caninho. Se eu fosse usar só o pó puro, aí eu viraria assim e morrifava no bolo. Mas aqui, como tem o líquido, eu tenho que usar assim e com o canudinho, tá? E aí a gente vem aqui, ó, só dando aquele cintilante no meu bolo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença no vídeo, porque ele fica bem sutil, tá, gente? Mas ele já dá um brilho. Ó. Vocês perceberam que ele deu uma modificada? Ó, tá brilhoso. Deixa eu afastar o bolo mais pra cá, que aqui, acho que a luz pega melhor. Vocês perceberam, ó? Tá bem brilhoso. Bem sutilante. Aí aqui eu vou limpar o meu prato. Ó, como é que sai, ó, roupão de brilho. Tá vendo? Tá ve죽inho, mas. Tchau. Tá vejo. Tá vendo? Tchau. E agora a gente vai fazer aqui uma decoração para a gente fazer o acabamento desse bolo, né? E a gente vai usar esse bolo. Eu já tenho umas rosas que eu deixei prontas, tá, gente? Mas se vocês quiserem que eu faça flor para vocês, eu faço também, não tem problema não. Aqui, ó. Vocês gostaram das minhas flores? Então a gente vai decorar o bolo aqui, tá? Deixa eu pegar um saco. Deixa eu fazer aqui um morrinho para colocar essas flores. Tá lindo, né, gente? Olha. Olha as decorações. Aqui, gente, onde tem esse defeito, ele vai ficar para frente, tá? E aqui a gente vai colocar uma decoração bem aqui. Então a gente vai fazer aqui um morro aqui, ó. E outro aqui, ó. Para a gente colocar essas flores. Eu fiz antes, gente. E vocês podem fazer antes e colocar no frizz e tal. Daí ela fica bem durinha. É só chantilly, gente. Tá? Dá até para pegar com a mão. De tão firminha que elas ficam. Aqui eu vou fazer uma bem pequenininha para colocar, tá? Aqui... Ah, aqui tem uma. Aqui dá para pegar. Não, essa aqui está muito grande. Vou colocar essa outra. Ó. Vendo? Aí, aqui embaixo... Como ela está durinha, não precisa nem fazer o... Não, eu vou fazer aqui um... Um monte para baixo. É bem que eu vou fazer aqui. Cida, moço. Uau, tá show, nega. Obrigada. 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 E vamos florir, né? Aqui tudo. Olha. Nossa, aqui eu vou tirar até muito, muito em cima, né? Uuuh. Não tem problema, não. A gente ajeita ela. Não, essa daqui não ficou legal. Ela machucou. Vamos fazer outra. Então, vamos fazer uma florzinha para botar ali. Bem bonitinha. Deixa eu pegar aqui meu bico. Ó, gente. Eu faço na minha bailarinazinha de mão. Tá? Nessa aqui, ó. Para fazer. Mas quando eu não tinha isso aqui, você sabe onde eu fazia, gente? Não é porque eu não tinha bailarina que eu não fazia flor, não. Não, eu vou mostrar para vocês onde eu fazia. Pera aí. Deixa eu só colocar aqui no meu saco aqui o chantilly. A Marina botou na caneta. Não. Não, não na caneta não. Ó, eu tenho essa tacinha aqui de verrine. Eu fazia nessa tacinha. Quando eu não tinha essa tacinha aqui de verrine, eu fazia assim, ó. Na taça, no fundo da taça, gente. No fundo da taça. Fazia assim, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Passo meu montinho. Tá? Montinho, tá? E aí eu vim, eu, eu, peraí que eu preciso de um pano para estar limpando o bico, porque para fazer flor, a gente tem que ter um pano para estar fazendo, tá, gente? Aí, ó, aqui, ó. Eu venho aqui, ó. 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 Uma sobreposta a outra, ó. Aí vocês falam assim, as coisas não são fáceis. Não são fáceis, não. Para mim também não foi fácil, não, gente. Ó. Ó. Aí eu vou fazer isso aqui pequenininha para botar ali. E depois eu faço uma grande, para vocês verem. Ó. Aí aqui, ó, para mim tirar ela, eu só dou uma ajeitadinha aqui, ó. No finalzinho dela. Tá? Vem aqui ajeitando assim, ó. Tirando o excesso, porque eu não preciso desse chantilly todo. Ó. Tirei. E vou botar bem aqui, ó. Ó. Eu vou fazer mais uma. Bem repetida, eu vou botar aqui. Aqui, ó. Cláudia Carvalho, eu amo fazer rosas. Ah, é uma delícia, né? Para mim, eu vou te dizer uma coisa, Cláudia. É uma terapia. Eu, se eu pudesse, eu ficava o dia todo, eu tinha fazendo fogo. O dia todo. Ó. 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 Ó, gente. Ó, o meu olhinho. Aí eu venho aqui, ó. Dá uma limpada aqui, embaixo, ó. E tiro aqui, ó. A Marina disse que eu tô aprendendo a fazer essas rosas, que são lindas. Ó. Ó, o mínimo. A Raquel disse que não sabe fazer, que é aprender. Ai, ó, então. Aqui a gente vai fazer uma grandona agora, ó. Tem um montinho aqui, ó. Vou subir mais ele. Aí eu vou aqui, ó. O cinho. Vem. Ó. Sobe e desce, gente. Sobe e desce, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Vocês viram, ó. Já fiz um. Mas aqui tá faltando pétala aqui. Aí vocês vão olhando, dá uma olhada assim por cima, pra ver onde falta mais. E vão ajeitando a florzinha. E ela vai crescendo. Tá? Ó. Com delicadeza. Sem pressa. Tá? Aí, ó. Tão vendo? Vocês querem que ela se abra? Se vocês quiserem que ela se abra, é só vocês virarem um pouquinho. Daí o bico, tá? Aí as pétalas, elas vão se abrindo. Ó. 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 E essa aqui, eu acho que nem dá pra botar aqui, que já tá muito cheio. Aí eu dou uma limpadinha aqui, ó. Finalzinho dela aqui. Tirar aquele excesso. Eu tiro, coloco aqui, ó. Pronto. Vira? Quando eu não tinha, eu fazia aqui, ó. Fundo a taça. Isso. Isso. Eu vou fazer uma bem pititidinha pra botar ali. Só um miolinho de nada. Cadê minha pititinha? Eu não fujo lá. Sim. Ó. Aí agora, a gente vai colocar a folhagem dela. Porque tem que ter as folhas, né? Pra ficar bonito. Eu gosto de fazer o meu verde, tá, gente? Então, eu misturo os verdes. Deixa eu tirar aqui. Tá. Aqui. Deixa eu virar esse pano aqui, porque ele já tá cheio, ele já tá cheio, ele já tá cheio do chumado. Então, ele não tá cheio mesmo. Vou colocar um pouquinho de chantilly. Verde e folha. Ó. Tô usando verde e folha da Mago. Tá. Ó. E aqui. O marrom. Acho que nem tá aberto nenhum. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. E o marrom, tá, gente? Da Mago também Aí eu venho aqui, ó Misturo Ele fica, assim, parecendo um musgo, sabe? Mas eu gosto dessa cor Eu acho que é uma cor bacana Eu acho que fica bem legal Sabe? Ó O que ele fica? É isso que eu quero Cláudia, gostou do verde Gostou? Obrigado Ó, esse bico aqui É o 352, tá? 352 da Wilton, ó Biquinho de pato é o pequenininho, tá? E aí eu venho aqui, ó Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Vou puxando, ó Quantos anos você é confeiteira, Lady Mello? Quem tá perguntando isso? Raquel Pires Rapaz, olha Eu faço bolo, assim Desde quando eu me entendo por gente Sabe? Na verdade, assim A minha mãe Ela não sabia fazer bolo Eu fui uma vez na casa De uma tia minha E ela fazia bolo pra fora E eu De olhar pra ela Me deu vontade de fazer bolo E eu cheguei em casa Fui fazer o bolo Quando eu Aí eu chorei muito Porque Minha mãe fazia o bolo Sabe, gente? E meu bolo Ele fica Ô, Amanda E meu bolo O bolo da minha mãe Era aquele Bolo Solado, sabe? Batumado Então eu achava Que o bolo certo Era aquele E eu chorei muito Porque meu bolo Ficou fofo E eu falei Naquela época A gente A gente era A gente era muito pobre Muito, muito mesmo Tá? E eu Falei Pronto Eu gastei todos os ingredientes Porque Minha mãe Chegou Ela me abraçou Ela falou Não, minha filha O seu bolo Que tá certo O meu Que não presta O seu Que é certo Ainda bem Que pelo menos Uma pessoa Sabe fazer um bolo E daí Eu comecei A fazer bolo Só que Eu fazia aqueles Bem simplesinhos Sabe? Comecei naquela época Ainda de Vocês lembram Bem atrás Bem atrás mesmo Que o glacê Era com aquela gordura Vegetal Leite de coco Leite condensado Nessa época aí Que eu fazia Bem isso Amanda Fecha ali a porta do quarto E aí gente Vocês vêm só aqui Pra frente e pra trás E puxam Olha só que bonitinha Que ela fica Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás E puxam Raquel disse Pois é Você com muito profissionalismo Sem medo de ser feliz Parabéns E aqui Eu venho Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Aqui ó Esse verde é bem Bem lindo mesmo E aí Vocês vão fazendo O modelinho Que vocês quiserem Tá? Ó Ó Vocês podem só puxar assim Ó Porque é rosa Tá? Pode puxar Porque você faz de conta Que é o talinho dela Olha que linda Assim E aí Eu me formei Né Em gastronomia Tá? Eu bati E eu até falava assim Eu falei Lá vem o negócio Daquelas coisas doces Pra fazer Minha professora Falou assim Pra mim um dia Você tem a mão de patizê Eu falei Que patizê Que nada Professora Eu não quero saber Desse negócio Não quero fazer É comida Falei pra ela E não foi Terminei aqui ó Fazendo isso gente Vocês estão vendo agora Deixa eu botar uma folhinha Uma folhinha Bem aqui Nessa aqui Bem se empuxando Como é E aí Fica a critério De vocês Gente O que vocês quiserem Fazer Tá? Vocês Que decidem As coisas Pra sair Esse modelinho Assim ó Vocês vem com a mãozinha Assim só Num zigue-zague Ó Coloca aqui Pra elas Aqui ó Porque se vocês Colocarem aqui E puxar A flor vai sair Assim tá? Assim A folha Quer dizer A folha E aí Se vocês Vier com esse movimento Assim ó Do zigue-zague Ó Ó Você tem Medinho Ó Ó Ó Vocês viram a diferença Que sai ó Se vocês Fiserem ó Ó Que linda que fica A folha Cláudia Carvalho A espetacular Parabéns Então Obrigada Agora a gente vai fazer O que? Vamos fazer Botar brilho Né? Porque a gente Colocou o cintilante Mas a gente Não colocou Assim o brilho Assim Pra Fuscar Agora a gente Bota aquele Outro brilho Né? Que aparece Então Então E aí Nós estamos aqui Valida Aí Como Vocês Também Batalha Todo dia Aí Né? Eu Também Estou Aí Estudei Né? Me formei Com muito Patrificio Não Foi Fácil Tenho Muito Orgul Ó Gente Esse Aqui É O meu Trabalho Hoje Pra Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Tenham Adquirido Algum Conhecimento Comigo Tá? Eu Agradeço Muito Aí O carinho De Vocês Do Canavial A Cláudia Carvalho E Dada Essa Oportunidade Pra Mim Tá? Aqui Ó Se Vocês Quiserem Aqui Vocês Também Podem Tá Colocando Aquelas Perolinhas Aqui Na Lateral Que Ele Vai Ficar Bem Delicado Mas No Caso Hoje Eu Só Quero Deixar Ele Assim Tá? Então Meus Amores Um Beijo Grande Muito Obrigada Pela Apoio De Vocês E Até O Próximo Víde Trabalho Tá? Muito Obrigado Mesmo Tchau Boa Noite Pra Todo Com Deus Muito Obrigada Por ter Ficado Com Migo Até Agora Tchau